Agora um tema polêmico. A Câmara Municipal de Porto Alegre recorreu à decisão que anula a lei que alterou o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade. Segundo o Legislativo, o voto divergente do Tribunal de Justiça torna o recurso obrigatório. O Tribunal de Justiça havia aceitado o recurso de vereadores do Partido Progressista e dos Democratas que anula a nomenclatura da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade da Democracia. A mudança ocorreu há três anos após um projeto de lei de vereadores do PSOL. Caso o nome Avenida da Legalidade seja mantido, o presidente da Câmara acredita que o assunto possa ser encerrado. O caso polêmico divide defensores e vereadores contrários à ditadura militar, já que Castelo Branco foi um dos articuladores do golpe de 64.